Puxa vida, como é bom ter um tempo sozinho para refletir. Saudações, vaidoso. O Joka me falou que pediu um solo de trompete. Sorte sua, que estou à disposição a tarde toda. Mas o que está acontecendo? Solo de trompete, eu não pedi nada. Distribuição Sony Pictures. Ai, os meus espelhos. Isso é engraçado. Um dia desses, o Joka me paga. Um dia. O nosso trabalho aqui será bem rápido. Isso porque não convidamos o desastrado para nos ajudar. Ei, pessoal. O Joka disse que queriam me ajudar com as nozes. Então, aqui estão. Ai, minha nossa. Um dia, Joka. Um dia. Você vai ver. Pelo menos a Nogueira ajudou. Nós temos muitas nozes. Eu acho que colheríamos bem mais rápido sem o desastrado no caminho. E sem a boca do gênio. E sem as brincadeiras idiotas do Joka. Algumas vezes gostaria de dizer ao desastrado que ele tem dois pés esquerdos e não serve pra nada. Mas é claro, isso não ajudaria na nossa amizade. Ai, às vezes eu gostaria de dizer ao gênio que a boca dele é tão grande quanto o mar. E o cérebro é tão pequeno como uma ervilha. Mas eu não quero ferir os sentimentos dele. Às vezes eu gostaria de dizer ao Joka que suas brincadeiras não são nada engraçadas. Mas eu não quero dar novas ideias a ele. Acho melhor ir dormir cedo hoje. Tenho muitas e muitas brincadeiras pra sonhar para amanhã. Eu não posso esperar. Ei, o que está fazendo? Gênio, desastrado! Um Smurf com uma máscara me jogou uma torta e aí fugiu pela minha janela! Oh, nossa! Nem imagino quem seja. Já era tempo de alguém pegar o Joka. E sem medo de troco, esse Smurf mascarado está se vingando de todas as brincadeiras que o Joka me fez todos esses anos. Sendo assim, esse Smurf mascarado ganhará todo o meu respeito! Olha, é o Smurf mascarado! Aquele que pegou o Joka! Pior ainda, aquele que me pegou! Ei, o que é isso? Eu odeio isso! Informo através desta que jogarei uma torta na pessoa que escolher por um punhado de amoras. Assinado... O Smurf mascarado! Ele diz pra colocarmos as amoras e o nome da vítima no buraco da marmota perto do carvalho! Ah, mas quem faria uma coisa dessas? Eu não! Eu não! Eu não! Eu não aguento mais... Eu também quero saber... Admita, vaidoso, colocou meu nome pro mascarado porque eu sou mais bonita que você! Não fiz não e você não é! Eu sou e você não é! Desastrado! Marcou meu nome para uma torta porque tem inveja da minha habilidade mecânica! Eu tenho? Nossa! Meus padres pequeninos... Ele já me escolheu, mas tem inveja da minha habilidade mecânica! Oi? Agora eu tô esperto! Papai Smurf! Bom, já que eu sou o alvo favorito do Smurf mascarado, o grande detetive gênio Smurf resolverá o maior mistério da história dos Smurfs e eu concluí que o mascarado da torta na cara pode ser... o Ranzinza, o Fominha, a Smurfette, ah sim, até o bebê Smurf! Sim, todos os Smurfs serão investigados pelo CSI! CSI? O Centro Smurf de Investigação! Ah, muito bem, seu Fominha! Ainda não foi atingido por uma torta, poderia se explicar? Eu bem que tentei ser atingido, detetive gênio, mas não tive sorte! Ah, viu o que eu disse? Nossa, gênio, ainda não me lembro onde estava aquela noite, devia estar pegando pedras, ou tropeçando nas pedras, ou... Aham! Tem creme na varanda do Ranzinza, e isso só pode significar que o Ranzinza Smurf é o mascarado! Aham! Eu odeio esse mascarado! Muito bem, Desastrado! É hora de pegarmos o mascarado onde ele vive! Essa é fácil, muito fácil! Essa proteção o impedirá de me lançar tortas! Essa deve ser a última entrega dele! Quem será a próxima vítima? Smurf gênio? Smurf gênio? Smurf gênio? Smurf gênio? Que humilhante! Eu terei que usar a proteção para sempre, a menos! Ah, deve ser ele! Desastrado! Desastrado! É o Smurf emmascarado! Onde? Onde? Aqui embaixo! Não, não! Ele está aqui em cima! Rápido, Desastrado! Me puxe! Não, não! Não deixe escapar! Não, não! Me puxe! Não, não! Não deixe escapar! Não, não! Me puxe! Eu, Smurf gênio, tenho que resolver o grande mistério da história dos Smurfs! Agarre ele, desastrado! Agarre! E agora, mascarado? Vamos tirar sua máscara! Ah! Papai Smurf! O senhor jogou todas aquelas tortas em mim! Não, não, gênio! Deixe-me explicar! Estava investigando sozinho e encontrei a capa e a máscara! E aí eu não resisti e resolvi experimentar! Ah, papai Smurf! Não espera que eu acredite nisso, não é? Viu? O mascarado está agindo de novo! Esse Smurf mascarado já foi longe demais! Eu acho que é hora de eu mesma resolver isso! Pois eu acho que está na hora de resolver eu mesmo! Eu odeio resolver tudo eu mesmo! Vamos pegar lá? Olha, pequeninos, o que é que está acontecendo? E isso é por ter quebrado meu maravilhoso espelho! E isso é por ter insultado a minha música! Eu odeio sua música! Aqui, acervem em mim! Com meu novo alvo de tortas, não vão errar! Obrigado! Socorro! Socorro! Eu já não aguento mais! Ali está o mascarado, atrás da cozinha do forminha! O mascarado deve pagar! É tudo culpa dele! É o Jaca! Impossível! Mas o Jaca foi o primeiro a ser atingido por uma torta! Que legal, enganei todo mundo! Eu mesmo me atingi com a primeira torta! E vocês caíram! Foi um sonho que virou realidade! Jaca, você é o único culpado por essa bagunça toda! Eu odeio essa bagunça! Calma, meus pequeninos! Acho demais culpar o Jaca! Se vocês dissessem uns aos outros quando alguém os incomoda, não precisariam usar uma máscara! Quanto mais esconderem os seus sentimentos, maior será a bagunça! Está certo, Papai Smurf! Gênio, da próxima vez que você me irritar, vou te dizer na mesma hora! Tá, obrigado! Eu digo o mesmo, Gênio! Obrigado! Eu também, Gênio! Muito obrigado, Smurfette! Eu acho! Ainda acho que fui a pegadinha mais engraçada que eu já fiz! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!